É dor encontrar um rapaz com quem se sonhou E as vezes a gente se sente como quem vai morrer Eu sei, eu sei porque aconteceu com ele Eu disse a uma vez mais bacana do mundo Desapareça! Eu não preciso de você Ele ficou frio E com um olhar triste Falou Se é assim que você quer Eu vou E foi mesmo Eu não vou deixar nenhum rapaz cuidar da minha vida Eu não vou deixar nenhum boy sambar na minha cabeça Eu não vou deixar nenhum esquerdo macho falar que eu sou maravilhoso demais pra ele ficar comigo E naquela manhã Eu Eu ouvi sua voz atrás de mim Era ele Estava tão bonito Estava tão bonito E me disse E naquele momento E naquele momento Eu senti Que eu precisava fazer alguma coisa E tinha que ser naquela hora Naquele instante Eu peguei em suas mãos Eu peguei em suas mãos Olhei em seus olhos sore Bebe 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 Se eu jurar Que eu vivo mais Você vai, vai ficar Oh, baby Baby, baby, baby Oh, baby Se os seus lábios não me beijar Você vai, vai chorar Oh, baby, 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 baby Se eu jurar que não vivo mais Nós temos paz Oh, baby Baby, baby, baby Oh, baby Baby, baby, baby Oh, baby Baby, baby, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Está bonito Ô, baby Be gleich Amém